O processo do programa de melhoramento é totalmente controlado. Primeiro, a equipe direciona o acasalamento individual de um macho e uma fêmea previamente selecionados. Em seguida, realizam a coleta de ovos na boca da fêmea e a incubação, que também é individual. Depois, os cílios daquele casal são criados separadamente. Eles nascem bem pequenininhos, com 7 milímetros mais ou menos. Então, os pesquisadores separam 200 cílios do casal e criam esse grupo em um ambiente separado até que eles possam receber o microchip, aquele que identifica cada um e permite o monitoramento. Só após todo esse processo, os peixes são levados para um ambiente comum. Isto é, são colocados junto com os outros para não ter favorecimento ambiental, ou seja, para que nenhum animal seja favorecido pelo ambiente. A ideia é que aqueles indivíduos sejam desafiados na natureza da mesma forma e possam gerar novos indivíduos com características genéticas importantes, como a capacidade de ganhar peso.